E ontem o Corpo de Bombeiros de Três Lagoas realizou um simulado para a prevenção de acidentes. Gente, eu vou contar as imagens, vocês vão ver, ó, fica tranquilo que é tudo uma simulação. Quem conta pra gente é o repórter Henrique Neto. Olá Israel e amigos, nós estamos aqui no quinto grupamento de bombeiros em Três Lagoas. Eu vou falar com o Tenente Coronel Assis, que vai falar pra gente da semana de prevenção. Mas também o simulado que teve início nesse domingo foi satisfatório e como será a programação. Bom dia. Bom dia, olá a todos. O Corpo de Bombeiros Militar, nessa semana, está fomentando a Semana Nacional de Prevenção contra Incêndio. Dia 2 de julho, no sábado, é o aniversário do Corpo de Bombeiros Militar no Brasil. Nós comemoramos e, comumente nas corporações, nessa semana desenvolvemos atividades preventivas. Então, no domingo, foi realizado um simulado de incêndio no shopping Três Lagoas, como resultado de uma prevenção. Testamos nossa capacidade operacional, órgãos parceiros nos apoiaram como uma situação real, em que outros órgãos, como a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Rodoviária Federal. Nós tivemos ali também a Defesa Civil, Departamento de Trânsito, SAMU, a própria Brigada do Shopping. Todos nos apoiaram nessa ação. Algumas palestras, como será o desenrolar dessa semana? Atividades educativas, como palestras, a associação comercial, tanto aqui de Três Lagomas, como de Braslândia. Visitação às escolas. Nós estaremos também fomentando a doação de sangue no hemonúcleo da cidade. São ações que desenvolveremos durante a semana. E os funcionários desse local, onde foi feita essa simulação, também tiveram participação? Tivemos voluntários. Foi muito bacana, foi caracterizada vítima com a maior realidade possível. Nós tivemos voluntários para fazer essa maquiagem. Foi muito bacana. Então, inclusive no hospital, quando chegamos, era um simulado, mas o hospital recebeu como se fosse uma atividade real. E a população que vê nesse momento também acredita que seja bem real? Foi avisado, né? A população, porém, alguns desavisados por conta das sirenes podem pensar nisso. Mas pensamos na segurança, tivemos ali o isolamento do local. Foi, inclusive, colocado faixas avisando que seriam simulados. Mas nós tentamos fazer o mais real possível. Inclusive, os acionamentos foram feitos nos tempos em que é, na realidade, feito durante um evento real. Como é que o senhor avalia todo esse trabalho? Esse trabalho é muito importante para nós, Corpo de Bombeiros Militar, porque nós ficamos com o conhecimento do local, os acessos, como que funciona dentro da edificação. E os órgãos parceiros ficam também com o conhecimento dos acionamentos. Testamos os meios de comunicação. Então, isso tudo é muito gratificante e importante. Numa situação real, nós temos isso já feito anteriormente. Então, já fica na memória o que foi feito no simulado e o que a gente pode melhorar e empregar numa situação real. Muito obrigado. Obrigado a todos. Tenham um ótimo dia. Aqui do quinto grupamento de bombeiro em Três Lagoas, Henrique Neto.